Estamos hoje aqui no sítio do Sr. Joaquim, aqui no Itaiandu, no sul de Minas. O Sr. Joaquim vai explicar um pouco da silagem e também vai estar tirando algumas dúvidas aqui a respeito do gado, leiteiro, a ração pré-parto e tudo aquilo que a gente perguntar e vai responder para a gente. Vamos acompanhar esse vídeo até o final. Ah, depois vai para a ração nem dentro. Aí tem uma ração pré-parto. Como é que é a pré-parto? A ração pré-parto vem pronta já? Ah, é tipo um granulado? É tipo granulado. Ela é preparada com o que? Com milho e tudo, né? Milho e tudo, uma purina. Aí põe quantos quilos para ela? Dois quilos. Aí é esse que prepara a vaca, então ela já está preparada para dar o leite. E não vai estranhar o que não? Ah, essa aqui é diamantina. Olha! Ela temosa. Ela temosa. Ela temosa. Ela temosa. Ela temosa. Ela temosa. Vai ser assim. Ah, ela entra para dentro aí. Ah, ela entra para dentro aí. E aí. é que o boizinho holandês acostumou ali dentro né ela tá achando que agora tá adiantadinho né venceu hoje, parece que fundou a anca um pouco já foi pra se puxar pro dia de vaca e essa aí essa é a ordem agora? essa e a outra lá Demantino, Demantino vai vamos Demantino ela é braba não? acostumou com a raçãozinha mais especial Demantino vai Demantino vai Demantino vai Demantino é fêmea? vamos Demantino acostumou com a purina é da fêmea né é da fêmea né a bezerra é arrumada tem que esperar muito né até dar o leite né você precisa mais do leite né é preferível trocar trocar assim nós troquemos agora foi esse vamos passar troquemos três, três, três bezerra e uma vaca no anvilho aí você pega a vaca dando leite né é mais vantagem né precisa mais do leite tem que esperar, tem que esperar nove e meio tem que esperar nove e meio depois é até o tempo da bezerra entrar no cio para cruzar vai marquimar uns dois, três anos desde quando nasce? é rapaz vai uns três anos uns três anos né aí demora demais aí já pegando a vaca dando leite nós vendimos dez no village de um ano e pouquinho dez de um ano e pouquinho? para plantar e saiu bem valorizado? como é que saiu? não saiu muito bem não porque o comércio de hoje está ruim para vender o negócio está meio só a média de quantos? só a média de mil e trezentos mil e trezentos, caiu muito? caiu muito nossa eu cheguei a achar dois quinhentos nos dois vizinhos eu lembro pagava vistas três, cinco mil nos dois vizinhos porque eu não quis vender para o rapaz de passar quatro fui segurando, segurando aí vendi para vender a mil e trezentos aí vendeu para fazer a roça? para fazer plantio mas não tem que estar você está tirando dinheiro do bolso não tem dinheiro do bolso aí pegamos aí usando o que está no sítio mesmo no sítio mesmo pelo menos nós já pegamos aí e fizemos um lotinho e vendimos uma roça daquela ali ou seja, fica em quanto para fazer uma roça daquela? então rapaz então rapaz a roça saiu aí para plantar para agradecer e plantar ficou em três mil três mil reais três mil reais aí junto já com a silagem? é? junto com a coleta do silagem? não não, isso é a coleta isso foi a roça que colheu né? só para plantar para agradecer e preparar a terra para plantar só de ordem trator foi três mil de ordem trator o serviço para vocês mas é poucas horas, cinco horas só aí são cinco horas e aqui gasta mais né? gasta mais é aí então a gente vai se plantar logo porque o Deus tem que esperar o dia que eles podem né? o dia que eles podem vir agora no caso o seu já é mais difícil você tem que ir lá e marcar o dia que pode vir você então agora aqui a gente falou para o rapaz já o caso é mais urgente depende-se do tempo também né? da chuva também é porque a deia varja se tiver muito chuvoso não tem isso e tem que aproveitar também para fazer o safrinha antes que para não pegar frio né? para pegar frio é porque esse milho meu mesmo ele fez noventa dias foi dia oito de fevereiro noventa dias esse milho seus aí está acima da média né? está acima da média ele adiantou até um pouco porque a gente usa a outra eles falam que é cento e poucos dias para poder fazer esse ano deu foi noventa dias noventa dias noventa dias como é que pode? foi rápido chegou né? ajudou foi rapidinho vai dar para fazer a safrinha vai dar para fazer a safrinha e dá para fazer outra colheita ainda vai dar para fazer outra colheita a safrinha é para cortar de carroça ou é para silage também? vamos passar não cortamos de carroça porque nós achamos que não ia granar no final deu as picas de granada ah no final granou? nós antecipimos achamos que ia gerar logo que ia gerar né? ia perder a roça esse ano se der certo se quiser der certo faz maior silagem ainda é bom que a gente precisa comprar né? é graças a Deus não precisa comprar porque a gente economiza né? benção né? já errou agora vai tirar disso aí? agora vai tirar dela vai tirar dela preparar ela aqui vai até um pouco vai até um pouco vai até um pouco essa uma é nova aqui? essa é nova mas ela já chegou agora chegou agora né? já chegou quase pouco a cor dela é zumbado ou moira? é moira moira né? bonita é? bom é essa aqui foi um biseu eu não falo muito ela é boa de coxa ela tem meio de coxa ela come bem né? ela tem meio de coxa 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 não pode? ah não pode pode mas é que? fermenta é como faz mais é como faz mais Me enviar de fermento no dedo? Para fermentar rápido? Não? O rapaz falou que com um mês já está pronta? Com um mês já dá para usar? Com quatro dias já pode abrir Com quatro dias já pode abrir? Olha rapaz Aí vocês estão precisando desse lado de milho também né? Que aí economiza no farelo né? Que o milho já tem a proteína tudo né? Aí só põe um pouco de soja Um pouco de soja e um pouco de fubá Aí gasta menos né? Gasta menos Essa não vem com um biseu no pé não Vem também? Machinho? É um machinho grandinho Fica aí Ficou com ele, vou falar com o mamãe A silate do milho já está bom Oi? Eu estava conversando com o rapaz E foi com o capiaçuta A propriedade do milho só que não tem o milho É Mas a silate fica mais barato Porque o milho já vem junto né? Aí no caso o rapaz está põe um fubá no meio Põe um fubá Aí acho que fica mais caro Porque o milho está caro né? Ele está colocando para aqui Isso é quatro sacos fubá Em cada carreta de milho né? De capiaçu né? Eu acho que fica mais caro Porque aí vai depender de comprar o milho E não produz o milho no terreno dele né? Agora o milho A silate de milho já está pronta ali Já pega pronta né? E todos os criadores grandes Só a silate de milho né? Igual o Raul A turma também está fazendo grão úmido sabe? Como é que é? Grão úmido Grão úmido? É Como é que é? Grão úmido você pega e pega Você pega o saco fubá Abre ele E põe água nele Deixa ele ficar meio meio Põe assim e pega e tampa ele Tipo uma silage Aí depois de um certo dia Você vai ali e começa a cortar E dá a pugada Aí fica quantos dias de moe? Ah para quantos dias Eu não sei mais quantos dias Aí turma vai fazendo isso E é bom? Diz que é muito bom Dá mais digestão para o gado? Diz que é muito bom Pô O Dirceu está usando isso É? O Dirceu O Mancílio usa O Thiago que é um colega meu Amigo meu tem uso Então estudaram Já fizeram pesquisa E viram que Diz que é bom para caramba Dá mais resultado do que E aí tem que pega e molha ele Tem muitos que já estão fazendo os caixotes já prontos Tipo assim Tipo Os caixotes? Depois que assim E vai pôr no milho E vai misturando o gado É caixa de cimento? É Faz a caixa fechada assim E vai colocando e vai molhando E ali põe uma quantidade para o gado por dia? É Vai põe ali Porque aí você tira um moldinho para o carnaval Ah é cedo ou de tarde? Cedo ou de tarde? Cedo ou de tarde? Sai inteiro de novo? Como é que é? Não tem aproveitamento Ó Ó Ó Fala como que ele faz aí Ele sobe com a carreta em cima ali Ele sobe com o trator em cima Já pisoteia esse laje O tempo hoje está um pouco chuvoso Agora ele derrama esse laje ali Agora ele derrama esse laje ali Agora ele derrama esse laje ali Ah já vai cortando Já vai levando pronta essa cidade Já vai cortando Já vai levando esse laje pronta E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aonde? Lá no outro lado Lá em cima, né? Faz quantos anos que faz silage aqui? Ele vai fazer quatro anos Quatro anos? É Vai ter um grande mais O que é que ele fica aqui? Está filmado? Está filmado? Está filmado? Está filmado? Está filmado? a gente tá também a segunda terceira cria a terceira cria vem com bezerro no pé quando compra assim vem com bezerro no pé vem as últimas as duas é a última E aí E aí E aí E aí E aí ela vai enxergar isso de novo E aí 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 Eu sabia que eu ia pilotar a moto também. Eu sabia que eu ia pilotar a moto. Eu tenho uma moto também. Tem uma broise e tem um carro. Eu estou pegando muito estrada de roça e o carro fica batendo muito. A broise é a moto mais para... Ontem eu fui lá em São Sebastião. Na roça estava um barrão, rapaz. A moto é mais passada. O carro tem lugar que não passa não. A moto vai. Se o carro descer dela, desceu um pouco. Fica com um monte de agitamento. Você não se porta sem mais demanda? Se ele tem um monte de água. filho devido Breathe conversa com clara com clara com clara com clara. A tua nobre. Ela quer comer. Então eu faça ele. Quer usar o carro aqui? Quem me serve? Não sei. É um cara que tem. Perennhecer minha família. Deve fazer correr umasмерикas. Paraног estou deixando aqui. Claro. Esse gado fica lá no fusital Aquele moço que tá ajudando ele, seu irmão? Qual que é? Nossa, cara, ele tá com um moço bonito, né? Essa mais castanha ali, é de chifrinho, né? Ela vai ficar boa dessa vez, é? 35 litros? Ah, o trato já tá arrumado já, né? Já limpou aqui, né? Limpou hoje ou antes? Limpou o meu irmão, limpou o seu dois 6 horas Limpou Mas já tem aguinha aqui no jeito pra vaca beber também, né? Essa vaca não vai nem agora A soma vem agora, né? Eu troquei ela na Trispeito A Trispeito tem que levar pro rapaz A Trispeito vai negociar? O vinho vai embora Fizemos rola, vai embora Já É aquela nuvidinha ali, né? Já tá ali Já vai embora enxergar já Já? Desse boi aí Desse boi, já Agora ele O Frustal tá limpinha É A parte da areia onde fica Descantou E juros aí também? Juro Ah, agora ligou Ligou a hélice ali, né? Igual o dia de hoje não precisa ligar o chuveirinho que tá fresquinho, né? É, mas eu não sei ligo É, ligo sozinho? É, ligo sozinho? Ele quer que ele vai chamar Mesmo com chuva? Mesmo com chuva Ele é automático, né? Ah, entendi Pôs automático nele pra Agora o vinho tá ligado de meio a minha hora Era de 15 minutos depois de meio a minha hora É melhor? É, vamos dar mais pássaros que agora mesmo Tá mais calor, né? Tá mais mais fresco, né? Tá mais calor Aí na época do frio pode diminuir um pouco? É, pode diminuir, não é o frio pra nem usar aí mesmo Só que pão aqui no trato que branco ali é o quê? É ração É ração? É pra cima do rio lá, né? Ação se tornou diferente Agora fica comendo aqui até Até a terra até Quase quatro horas Até quase quatro horas Até a hora que leva lá de novo Aí ele é pra lá pra Ele é pra lá limpa aqui de novo Pra lá pro trato de novo Limpa cedo e de tarde? Cedo e de tarde Cedo e de tarde Os terquinhos já vai levando lá pro Campineira Vai levando pra Campineira Essa nuvem ele chama Esperança A Esperança, você não ouvir o quê? Essa nuvem Essa nuvem Ela é... Ela é Girolando também? Ah Ela é 3 quartos 3 quartos? É Acendei o que é bom Estou Tudo bem? Ainda vai fazer depois Hã? Claro O que é? Então mano, ele tá com a ideia de fazer Eu tá querendo Puxar um pouquinho Não vim de ser de 15 ou de serragem Aí você faria mais um peixe Não vim de sábado Deixar tudo Deixar tudo Agora agora O vidro na padeira Ele tem um tempo Hoje vai fazer um compostinho Vai Pra mais de 10 vatos Não vai ter mais de serragem Na casinha de ração Aí ó Esse rapaz acabou muito tempo aqui Trabalhou? Aqui na fazenda aqui? Hoje ele é encarregado Leandro É mesmo? Agora Hoje ele é encarregado Ali era fazenda? Aqui era fazenda também? Aqui não, aqui Aqui era galpão de galinha Galpão de galinha ali? Galpão de galinha ali? Galpão de galinha Aqui era casinha de ração Aqui era casinha de ração Aqui era casinha de ração Pra tratar dos galinha Era o galinha Aqui é o galinha Aqui é o galinha Aqui é o galinha Aqui é o galinha É um ano que eu passei a trabalho Trabalhou um ano aqui? Um ano, três anos Eu trabalhei três anos aqui Eu fui na busca de lá Eu já trabalhei cinco anos aqui Aqui me enxei muito rápido Eu me enxei muito rápido Para aí Para aí Toi, vinha Toi Toi, vinha Toi Toi, vem Toi Toi, vem Toi Ela até sabe o nome dela Toi, vem Toi Quem mantinha, vem Quem mantinha, vem Quem mantinha, vem Quem mantinha, vem A moça fica bem mais bonito mesmo, né? Mais bonito, mas é outra coisa É outra coisa É outra coisa Aqui é o giz do tamanho Giz? É Que Deus liga Que ela tem nas outras A peça vai que tem mais segura Vem lá A peça Vem lá 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 Dá o que vai virar Vem lá Vem lá Estão na zona de coxa e depois com um chapo em torno de passagem, um chapo em torno de passagem. Estão passando a grade ali para depois vir plantando... Essa é a grade aradora que faz. A grade aradora? A grade aradora que fazia. 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 Onde estava bem? O rapaz está dando a última risca aqui para passar na grade. Aqui eles vão plantar o meio do Safrinha. A grade aradora que fazia. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Último risco aqui da aração, da glaciação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.